Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais um Science Talk, onde a gente tem espaço aqui para falar sobre ciência. Antes de começarmos a apresentar a palestrante, eu queria dar uma visão rápida para isso, que é sobre o link para certificar sobre ciência. Antes de começarmos a apresentar a palestrante, eu queria dar uma visão rápida para você conhecer o link para certificar hoje no edição de pais, eu queria dar uma visão rápida para você conhecer o link para certificar a doutora Débora Marro, E ela vai falar hoje em pouco sobre violência doméstica e a ceia. Boa tarde, doutor Willis. Obrigada pela doutora Débora Márquez. Boa tarde, Andressa. É um prazer estar aqui com vocês, com esse projeto de vocês. Nós estamos aqui realmente para orientar nossas mulheres. Falou sobre um assunto que realmente mata, um assunto que está sempre em voga. Porque muitas mulheres são identificadas para orientar nossas mulheres. E para mim, é uma honra estar com vocês, estar ajudando tantas pessoas. E se atendendo com o que vocês estão tendo, nós somos identificados. Obrigada. Então, a doutora ingressou com a instituição na Polícia Tributária em 2001, falando sobre o trajetório dela. Através do curso público. Então, a doutora graduou de ingressão na UNIP, aqui em Manaus, em 2004. Especializou-se em Direito Tributário em 2006, pela UFAM. E entrou como delegada da Polícia Civil em 2009. Por meio do serviço público. E há cinco anos, ficou como delegada da mulher. Além disso, foi delegada titular também no 18º DIP. E também delegada de junta, delegacia especializada em homicídios e sequestros. E agora, doutora, nós queríamos saber como foi a sua trajetória profissional, quando e por que você decidiu ocupar a dito e então se tornada legal. Olha, a minha trajetória profissional, o início dela foi que eu fiz magistério no ensino médio. Fui dar aula para crianças pequenas, crianças bem miudinhas, né? Do pré-escolar. Dei aula para eles. E depois disso, me casei muito cedo. E acabei ficando com os filhos em casa. Virei dona de casa. E não tinha faculdade, não sabia dirigir, não sabia nada. Com o tempo, acabou o primeiro casamento. Aí eu fui aprender a dirigir, eu entrei numa faculdade e eu decidi cursar direito. Porque é um leque muito grande para concurso público. Muitas pessoas procuram esse curso nesse sentido. E para mim também, que eu tinha dois alvos na vida assim. Ou ser delegada ou ser juíza. Que eu achava muito bacana a decisão, né? De ter ali na mão, naquele momento, a decisão, tomar uma atitude. Eu sempre gostei muito de coisas rápidas, que se produzem rapidamente. E eu achei muito bacana essas duas profissões. E foi. Só que do primeiro para o segundo ano de direito, houve o concurso da Polícia Civil, em 2001. Onde eu participei para a Escrivã de Polícia e passei. Que na época só exigia o ensino médio. E eu entrei na Polícia Civil. Quando eu entrei na Polícia Civil, quando eu tinha vontade de ser delegada ou juíza. Minha vontade toda foi para ser delegada de Polícia. E ali comecei a trabalhar como Escrivã. Aprendi muito dentro da Polícia Civil. E aprendi a amar a instituição. E também gostar de servir outras pessoas. Atender outras pessoas. É uma coisa assim, fascinante. Para quem tem o dom, é muito bom. E eu gostava de ver uma vítima feliz. Eu gostava de ver sendo feita a justiça o mais rápido na frente do cidadão. E com isso eu fui estudar. Quando terminou o curso de Direito. E antes até mesmo, eu já estava estudando para delegado de Polícia. Comecei a sentir falta do português. O meu português estava bom para concurso. Foi aí que entrou o meu segundo marido na história. Que ele era professor de cursinho. Fazia Direito. Era da Polícia Civil. Eu não conhecia ele. Ele era investigador. E começamos a estudar juntos. Com isso, nós dois passamos para delegado de Polícia. No concurso último que houve em 2009. E aqui estamos, né? Trabalhando. E eu faço o que eu gosto. Como você contou a trajetória. Trabalhei na Delegacia de Homicídios. Onde foi realmente uma escola de investigação. Uma escola de você conseguir também, como dizem, lavar a alma do cidadão. Quando você prende um assassino. Isso faz muito bem para a população, para a cidade. E na Delegacia das Mulheres, onde eu fiquei por cinco anos, eu posso falar quanto eu me identifiquei com a nossa luta. Como eu vi que as mulheres sofrem. E todas elas, acho que somente elas sofrem. Mas, na verdade, não é. E é um número muito expressivo, Andressa. A ponto de, em cinco anos, mandar mais de 100 mil inquéritos para a justiça. Então, a gente vê que realmente é uma doença que está sendo alastrada. A gente pode considerar uma doença que está sendo alastrada nas casas. Onde não há mais falta de... Na verdade, só existe falta de respeito. Não existe mais respeito. Aquela convivência harmoniosa. A paz. O lar, como a gente diz. Aquele lar que é gostoso de voltar. E eu entrei nessa trajetória, combatendo a violência doméstica. E falo, nós temos que todos juntos, como sociedade, ajudar as vítimas de violência doméstica a saírem desse mal, porque mata. Por isso que o Brasil é o quinto no ranking do feminicídio mundial. Isso é uma vergonha para um país tão grande, que produz tantas coisas, também produzir o feminicídio. Onde as nossas mulheres morrem, mas dentro de casa do que fora. Certo. Segundo um levantamento realizado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o número de ocorrências de violência contra a mulher aumentou em seis estados, em comparação ao mesmo período em 2019. Esse aumento está relacionado com o isolamento social, voltado pela pandemia do Covid-19. Sim, sim. Por quais motivos? Sim, o Covid-19 cooperou, sim, para que tivesse esse aumento da violência doméstica em vários estados, ou no nosso também, inclusive. Mas o interessante do nosso é que, na época do isolamento social, não houve o registro. O nosso foi pós, quando abriu o isolamento, aquela primeira abertura, aí veio o registro com tudo, porque as mulheres não tinham coragem de sair de casa nem para denunciar. E, realmente, os fatores que cooperam com isso são a falta de respeito, o machismo. E, quando o casal está junto, o homem acha que a mulher é escrava dele, em todos os sentidos. Por isso que existem os cinco tipos de violência e que eles acabam sendo cometidos nessa época. O homem não está saindo de casa para trabalhar, ele fica mais estressado, ele começa a se implicar com a mulher por tudo. Às vezes, há falta de dinheiro, que coopera, sim, quando já está em problema aquele lar. Então, há falta de dinheiro, a doença em si, o medo do que vai ocorrer, a fragilidade da mulher, porque ela não tem onde recorrer, ela não vai poder ir na casa vizinha, na casa da família, porque nós estávamos no isolamento social total. Então, tudo isso contribuiu. A fragilidade, as delegacias queiram ou não só atenderem casas mais graves, fazendo com que a mulher entendesse que a delegacia estava fechada e não estava. E, mesmo assim, ela se tornou muito vulnerável nessa situação, a ponto de ela aceitar, naquele momento, a não denunciar. E denunciar, posterior, como aconteceu em vários estados. E a gente percebeu que houve também um aumento muito grande de filhos contra a mãe. É fato que sempre tem, mas não com o número exagerado que houve nessa época do Covid, do isolamento social. Foi uma figura a mais nos flagrantes. Inclusive, tivemos dois feminicídios na cidade de Manaus, nessa época do isolamento social, de filhos contra as suas mães. E é um ato que a gente pode falar, é um ato que a gente se torna triste em ver, que a mãe deu à luz àquele filho e ele mesmo tirou a vida da própria mãe. Uma tristeza muito grande, os filhos viciados estavam dentro de casa, que, às vezes, o filho é viciado, mas trabalha, faz um bico aqui, um bico lá. Mas todos dentro de casa, isolados, presos, aconteceu todos esses fatos que a gente está nadando aqui. Muita violência, feminicídio. E quem levou a pior? A mulher, novamente. Infelizmente, a gente está vivendo essa triste realidade. Desde que a lei Maria da Penha entrou em vigor, houve uma redução de 10% nos casos de violência contra a mulher. O que ainda é necessário para essa redução ser maior? Olha, na verdade, o necessário é a mulher se conscientizar, que ela precisa denunciar. Esse é o primeiro, porque o homem agressor, ele começa a testar. Então, ele começa com aquela violência menor, xingamento, humilhação, ameaça. Não que seja menor na intensidade, de forma alguma, machuca da mesma maneira. Mas, muitas vezes, a mulher não se percebe que está sendo violentada. Até que ele passa a ferir a integridade física e acaba tendo feminicídio. Então, a mulher tem que denunciar o mesmo. E ela tem que sentir que as políticas públicas, que a lei, tudo funciona. E é isso que nós temos demonstrado. Agora, eu, com o meu olhar mais técnico, delegado, eu acho que deveria tirar a fiança dos crimes da lei Maria da Penha. Nenhum deles deveriam ser afiançáveis na delegacia. Poderiam, sim, ser afiançáveis judicialmente, como é o descumprimento de medida protetiva. Para que aquele agressor ficasse detido, pelo menos um horário até a audiência de custódia, um tempo árduo, porque a mulher trocasse as fechaduras da casa, um tempo árduo que ela tirasse as coisas dele dentro da casa. Era um tempo árduo para muita coisa, até para ela se mudar daquele local onde ela está. E hoje, às vezes, muitas vezes, que a maioria dos crimes da lei Maria da Penha, que dá para combinar com a lei Maria da Penha, que é usado em violência doméstica, como lesão corporal, desinfato e ameaça, esses crimes são afiançáveis, Andressa. Então, traz isso para a mulher um sentimento da ineficácia da lei que não é verdade. E nós não podemos nunca tirar, na verdade, a coragem dessa vítima, a vontade da vítima denunciada, como alguma medida protetiva salva, e já foi demonstrado que sim, toda mulher que tem uma medida protetiva, a maioria delas não são vítimas de feminicídio, porque pelos relatos do feminicídio, a maioria nunca denunciou. Por isso que a gente vive falando, denuncie o tempo todo, dando os números para que ela possa fazer. Sim. Quando um olhar ou uma contada no ambiente de trabalho se transforma em um assédio sexual? Quando, na verdade, o assédio sexual no ambiente de trabalho é feito o chefe, que tem que ser um superior hierárquico à vítima. Após isso, nós estamos já falando em coordonação sexual. Quando é colegas que não é chefia, o assédio sexual no trabalho realmente precisou, porque muitos chefes queriam abusar do seu poderio em cima daquela vítima, inclusive querendo trocar o trabalho dela com o sexo. E muitas mulheres se sentem acuadas, que elas são arrimos de família, elas que cuidam dos seus filhos e acabam nessa encruzilhada entre fazer o sexo com o chefe ou perder o emprego e não levar dinheiro com a família. Então, precisou ter esse crime e eu parabenizo a iniciativa de entrar em vigor. E o outro é a importonação sexual, porque precisou, como você falou, de onde sai a cantada, na verdade o querer namorar aquela pessoa para ir para o crime. É a falta de respeito, Andressa. Nunca tem que colocar a mão na outra pessoa, principalmente nas partes íntimas dela. É muito, na verdade, evasivo esse comportamento. Outro é o constrangedor, aquele constrangimento, chamar a mulher de palavras que deixam ela envergonhada, que vão constranger. Isso sai fora da cantada. Uma cantada, na verdade, uma paquerada, até eu acho bom, é saudável. Que você falar com a mulher bonita, não está ofendendo de maneira alguma, mas falar palavras pejorativas em cima da beleza da mulher, sim, isso pode causar um crime. Porque nós temos crime de injúria, nós temos a importonação sexual, caso ele põe a mão, passe a mão, ou se masturbe na frente dela. E também o crime de assédio, caso o chefe venha trazer uma cantada, colocando o emprego em jogo daquela mulher. E pode ser até o estupro, quando é o sexo contra a vontade, ou a tentativa dele, ou atos lascivos que exigem força, e a violência, né? Ou grave ameaça. Então, nós temos aí vários crimes que podem ser, sim, utilizados quando saem fora da cantada habitual. Você pode convidar para almoçar, jantar, conversar com respeito, dignidade, honra. Nunca desonra uma mulher, né? É isso que é o jargão. A partir desse momento que você passa da cantada para desonra, constrangimento, você está cometendo um crime. Muitas vezes, as vítimas de alguma forma de agressão acabam se sentindo coagidas e acabam não denunciando os agressores. E esse fato, talvez hoje, não seja apenas pelo medo de represálias físicas, mas também seria pelo medo de perder algum tipo de ajuda que o tal agressor fornecia a ela e a aquela pessoa, por exemplo. Ou seja, recursos financeiros, alimentares, trabalho. Conte um pouco das experiências da violência doméstica. Olha, realmente, existe um cárcere privado psicológico que acontece porque aquele agressor, ele é tão agressivo com aquela mulher, é tão violento, que faz com que ela se acue e acredite nas ameaças dele de verdade e, ao mesmo tempo, às vezes, ela depende dele. Tanto que já tem uma estatística, Andressa, que a maioria das mulheres que denunciam, elas têm trabalho próprio, elas têm renda própria. Então, elas não dependem totalmente daquele agressor. E muitas mulheres acabam cedendo porque não têm apoio de ninguém. Então, ela não trabalha, ela tem filhos com ele, ela ama aquele agressor, ela já desenvolveu a súdia no estocolmo, que é muito comum em situações onde há um agressor e uma vítima. Ela acaba se apaixonando pelo agressor, tem dói, tem pena daquele agressor. Ela tem pena até de deixar aquele agressor. É interessante. Ela se autoculpa, também é outra coisa que deixa ela não denunciar. Ela fala, assim, muitas vezes ali na telegacia, doutora, eu sei que eu tive culpa, eu sei que eu não deveria ter feito tal coisa, mas nada justifica uma agressão, Andressa. Isso nós temos que alertar nossas vítimas. Por mais que elas se sintam erradas, nada justifica uma agressão. Nós temos que, sim, com o erro, conversar, discutir e chegar a um ponto comum. Mas com agressividade, só comete crime e acaba prejudicando a pessoa, tanto psicologicamente, sentimentalmente, e também tem os bens materiais. Às vezes, eles moram numa casa que eles compraram com tanto sacrifício e ela não tem para onde ir, então ela não quer deixar a casa. Se vender a casa, ela não vai conseguir comprar outra. Então, muitas coisas levam hoje a mulher a não querer denunciar. Então, por isso que nós precisamos de políticas públicas, Andressa. Políticas onde a mulher possa saber que ela vai chegar e vai ser atendida. Como, às vezes, uma casa popular para vítimas de violência doméstica. A ajuda de todos os gêneros. No início, ela ter uma ajuda do governo, realmente, a ponto dela poder começar a ter um emprego. Então, todas essas políticas públicas nascem derivadas da lei e é isso que nós temos que nos pautar. Hoje, existem várias políticas públicas, sim, para a mulher não ficar dentro de casa, mas podemos criar muito mais. Mas, para isso, nós precisamos realmente que a mulher venha denunciar para que a gente mostre cada vez mais as necessidades das mulheres que antes não tiveram coragem de denunciar e, com uma política pública, tiveram coragem para isso. e elas têm que se sentir seguras também. Hoje, nós temos Casa Abrigo, tem o Ronda Maria da Penha e tem o telefone, o Alerta Mulher. Nós temos várias políticas públicas do governo do Estado do Amazonas aqui, realmente, do Estado mesmo, que facilitam para a mulher ficar com a gente, sair fora de casa deixando a violência doméstica. Mas, poderíamos ter muitos outros, até federais, que venham colaborar de uma maneira mais efetiva para que ela tenha coragem de denunciar e saber que a vida dela vai mudar, vai mudar para melhor. Sim. O que nós, homens e mulheres, jovens e adultos que não são vítimas de violência doméstica, podemos fazer para ajudar a combater esse mal que, infelizmente, está bem comum hoje em dia? Olha, primeiro, o que muda tudo, Andressa, é a educação. Nós, mulheres e homens, temos a obrigação de educar nossas crianças que estão vindo, até os professores estiverem nos assistindo, a obrigação de orientar na forma do respeito mútuo, homens e mulheres se respeitarem. Um não é maior que o outro, não é para um pisar no outro de maneira alguma, mas que os dois darem a mão e os dois construírem uma sociedade livre e justa como está na Constituição Federal. A mulher não é menor, não é mais incapacitada de maneira alguma, nós já mostramos que somos capazes, só queremos ser respeitados, e respeitados aonde a gente mais fica, que é dentro do nosso lar, da nossa casa. A mulher dentro da casa, ela é tudo, ela cuida, administra a casa, cuida das crianças, cuida do marido. Então, nós vemos que essa mulher que administra, ela sofre agressões. Então, nós, quanto sociedade, temos também que dar o braço amigo, ajudar, se a gente souber de uma parente, de uma familiar, de uma vizinha, denunciando, ajudando ela a ir para frente, falando, você não está sozinha, estamos com você, escutar da ombro amigo e saber que se ela voltar, nós temos que ajudar de novo, da mesma maneira, sem jogar na cara dela. Porque nós não estamos vivendo o que ela está vivendo, nós não estamos sabendo o que está machucando ela a ponto dela voltar para o agressor. Porque também em estudos, a mulher separa e volta no mínimo sete vezes. Ela também denuncia, após a sexta agressão, geralmente, e às vezes ela demora dez anos em convivência com aquele agressor para poder denunciar. Então, tudo isso, nós, homens e mulheres aqui do Brasil, podemos ajudar. Disco 90, caso você escutar agressão naquele momento para você salvar a vida da mulher, e caso não for no momento, mas você sabe que ela sofre violência já há muito tempo, já está sofrendo realmente, não tem coragem, denuncia no 80181, que é isso que é o nosso dever. E, ao mesmo tempo, educar. Educar nossas crianças que estão vindo para que respeite a mulher e veja a competência da mulher e esteja lado a lado com ela, porque nós, mulheres, também não queremos ser maiores por os homens e educar nossas meninas, que elas têm os direitos e elas sabem que têm que buscar. Caso for ferido a um direito dela, que ela vá à delegacia e denuncie. Acabou teu áudio. Isso. Além do número que as mulheres que sofrem agressão podem ligar, também tem aquele sinal que eu não sei se você já ouviu ou se você ouviu. Isso. Que ficou muito em alta quando a gente foi a casa da mulher. Se não me engano, foi nos Estados Unidos que estava em isolamento social com o marido em casa e em uma ligação com a amiga dela, ela mostrou, fez o sinal com a mão, ela achou os quatro dedos depois do polegar indicando que ela estava sofrendo com a agressão. E isso é muito bom para todas as mulheres saberem, porque em algum momento da agressão, o agressor pode não deixar ela falar que está acontecendo, então ele mesmo impedia ela de falar qualquer coisa e ela pode muito bem fazer o seguinte com a mão para algum amigo ou parente na agressão. Muito bem, é um pedido de socorro silencioso, a campanha do X vermelho na mão, toda mulher tem batom e coloca, ah, mas eu não tenho batom vermelho, coloca o batom que for, mas faça um X na mão e vá em qualquer comércio, não precisa ser somente drogarias, né? Que hoje essa campanha está aumentando e nós temos que falar sobre isso mesmo, Andressa, para que todos, você está na rua passando, uma mulher levantou a mão, você viu o X vermelho ou o X de qualquer cor de batom na mão dela, saiba que aquela mulher está sofrendo perigo de violência doméstica, então é um pedido silencioso, porque muitas vezes o agressor, ele não deixa a vítima falar e ele faz chantagem absurdas com ela e ela acredita, porque ela sofre dia a dia agressividade e violência com ele. Outro também é pedir pizza no 190, a mulher liga e pede uma pizza e dá o endereço, então o 190 também já foi treinado para isso, para atender as vítimas que pedirem pizza a delivery em casa, ela pede, ele fala que a polícia falou que era uma pizza de peperoni, mussarela, sei lá, na rua tal, 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 e o agressor não vai entender que ela está pedindo socorro da polícia militar, então eu achei fantástico essas duas campanhas que por mais que sejam silenciosas, não estejam falando sobre o problema pedido de ajuda, está sendo pedido de outra forma e é bom que toda a sociedade nossa esteja consciente disso para poder ajudar de qualquer forma essa vítima, ajudando ela, chamando a polícia, que esse é o meio, nós temos que tirar os agressores da rua. Sim, é verdade. Segundo o mapa da violência contra a mulher em 2018, produzido pela Comissão de Defesa de Direitos contra a Mulher da Câmara Federal, o Amazonas é o estado da federação que possui o menor número de casos de violência doméstica noticiados entre o mês de janeiro a novembro de 2018, com apenas 72 casos. A quais fatores você atribui esse baixo número de casos ao estado do Amazonas? Primeiro atribui e parabenizo as nossas mulheres, nós fomos denunciar, mulher amazonense é uma mulher que não se deixa ser violentada, ela é guerreira, ela vai para cima mesmo, ela denuncia, tanto que como eu falei, em cinco anos mandei mais de 100 mil inquéritos, e essa é uma maneira de calar, porque queira ou não, o agressor ele é povarde também, o agressor de mulheres ele é agressor de vulneráveis, ele é agredidoso, as crianças, adolescentes, animais, a mulher, tudo deficiente físico, tudo que ele consegue ser o domínio, o que ele consegue dominar com a força física dele, e interessante que quem ele não consegue dominar, ele tem vergonha, ele é tímido, por isso que a gente nunca sabe quem é o agressor, porque o agressor na sociedade é um, dentro de casa ele é outro, então esse número expressivo de diminuição realmente se dá porque nós mulheres começamos a denunciar e eles começaram a ficar com vergonha, e se sabia que um agressor aprende com o outro, poxa, esse aqui foi preso, ou aquele outro também, o outro está respondendo ao processo, queira ou não, é um meio didático de que o agressor aprenda que tem que respeitar a mulher, e se toda mulher denunciar, você vai ver, nós vamos ser o primeiro estado do Brasil a sair do ciclo da violência doméstica. E quais os conselhos você dá àqueles e aquelas que possam estar assistindo e que estejam sofrendo violência doméstica? Primeira coisa, não sofra. Veja um meio para você ir na delegacia da mulher mais próxima à tua casa, que você possa ter o direito a ter liberdade, você não imagina quanto é bom. Na verdade, a vítima de violência doméstica vai estar no casulo, igual a da boboleta, ela é uma lagarta que está presa no casulo. Quando abre, sai uma boboleta linda voando e deixando o ambiente bonito, o ambiente colorido, e é isso que vai acontecer. Porque o teu mundo hoje está cinza, eu sei o que é passar por violência doméstica, a gente sabe. Cinco anos trabalhando ali na frente da delegacia da mulher, vendo mulheres sofrendo todos os dias, a mulher não tem mais vontade de nada, tem ansiedade, depressão, outras doenças psicosomáticas, até eu estava criando uma teoria que tem que ter estudo, na verdade, que muitas mulheres já morreram de feminicídio indireto, desenvolveram câncer, aneurisma, morreram de AVC, arritmia cardíaca, por maus tratos do seu parceiro. Então, por isso que eu falo, você que está se sentindo em casa, não sofra mais, saia, você é capaz, você é mulher e você é capaz, quanto eu, quanto a Andressa, vai estudar, vai trabalhar, sim, e vai ter uma nova vida, sem esse agressor, você vai ver como a tua vida vai mudar. e os filhos, ah, mas eu tenho filhos com ele. Não é bom criar filhos no ambiente desse jeito, que eles também vão ficar prejudicados psicologicamente, a ponto de, às vezes, repelir o procedimento que o pai tinha, ou de repetir, que é o pior, é fazer igual o pai fazia com a mãe. E é isso que nós temos que precaver nesse sentido. Então, você que é mãe, ame seus filhos e denuncia, não tenha dó do agressor de maneira alguma que ele não tem dó de você em nenhuma fase, desde o início que você apanha, é humilhado o tempo todo e comece a ver quantas vezes você já perdoou ele, quantas vezes ele fez de novo e quantas vezes você perdoou de novo. Esse ciclo tem que acabar e só vai acabar no dia que você quiser. Por isso que eu falo, mulher, coragem, força e determinação. Todas nós temos uma força dentro de nós, por isso que Deus escolheu nós para trazermos homens e mulheres para esse mundo por meio do nosso corpo, porque nós somos fortes. Use essa força em sua vontade mesmo, para você, voltada para você e você vai ver que o mundo vai melhorar muito. Fé em Deus em primeiro lugar e luta. Vamos lá que você não vai estar sozinha nessa luta. Tem todo um Estado, toda uma rede pública de mulheres para te ajudar. A gente tem uma pergunta aqui de uma telespectadora é a Marisa Cavalcante. Ela pergunta as crianças que deveriam estar na escola e que neste momento estão em casa como nós educadores, como podemos ajudar? Você pode repetir a pergunta que caiu a linha rápido? Sim. A Marisa Cavalcante, ela pergunta as crianças que deveriam estar na escola e que neste momento estão em casa como nós educadores, como podemos ajudar? Ah, sim. Olha, a criança sabe muito bem mexer com o telefone. Ela pode, sim, ligar para o 190, ela pode discar um 81, um 80. É muito bom ligar para alguém da família pedindo ajuda, sim. E os educadores, quando escutam o que as crianças relatam, o que vê as suas mães passando dentro de casa, elas também podem fazer denúncia de um 80 ou 81. Por que não, né? Ela pode, sim, e ajuda muito, viu, Andressa? Eu posso falar quantas vezes eu dando palestras em escola, professores vieram nos procurar dando denúncia para que a gente pudesse apurar. E a Polícia Civil, por meio do 8180, vai até a casa da vítima conversar com ela. Muitas vezes a vítima vai negar. E a gente não vai poder puxar a vítima de lá de dentro de maneira alguma. Mas já diminui, porque como eu falei, como o agressor ele é covarde, ele acaba diminuindo a violência, acaba às vezes até melhorando porque sabe que tem pessoas com um olho nele. Ele falou, poxa, não consegui me esconder dessa vez. E a mulher usa isso também. Ela fala, olha, a polícia veio aqui e vai vir de novo. Da próxima vez eu vou falar que você me bate mesmo. E já aconteceram isso. A gente ir na casa, a mulher negar, depois a mulher vir atrás de nós porque teve a confiança e falar, não, eu sofria, mas não tive coragem naquela época, agora eu tenho. Então, realmente, tanto os profissionais da educação quanto os profissionais da saúde podem sim nos notificar. O da saúde já é uma notificação compulsória que existe, qualquer profissional da saúde que vê que teve uma mulher que sofreu violência e ela está toda lesionada, eles têm o dever de notificar a delegacia. Sim, e a mesma pessoa também pergunta, e nas comunidades ribeirinhas, tem algum levantamento sobre o índice de violência? Tem, mas não é uma estatística que a gente possa falar que é oficial, mas na estatística, assim, de conversa de pessoas que, de ONGs que vão, é muito grande, sim, a violência em todos os setores, de estupro, principalmente, contra a mulher, de importunação sexual, desde a terra infância até a maioridade, então nós temos também casos, sim, dos ribeirinhos e esses precisam de um olhar muito grande também, um olhar diferenciado por causa da dificuldade geográfica que aquela mulher tem, mas mesmo assim, ela não deixa denunciar, porque a polícia civil ampara os ribeirinhos também, porque é por circunscrição, então a circunscrição dela vai ser amparada, sim, por alguma delegacia, ela não deve se fechar, e toda a comunidade hoje, Andressa, pega o celular, pode ser de qualquer operadora, uma das operadoras vai pegar, então no momento que ela tiver condições, ela ligue, denuncie, pode ser até anônimo, como eu disse, no 810, no 811. Sim, a próxima pergunta é do nosso professor de física, da UFAM, o Igor Padilha, e ele pergunta, no caso, se a violência for infantil, como podemos proceder e ou ajudar? a criança pode denunciar de uma maneira segura? Pode denunciar de uma maneira segura, mas ela precisa de um responsável, então o professor pode ser esse responsável, sim, tem que entrar em contato com a DEP, aí pode discar um 811 ou diz que sem, não é um 810, diz que sem ou um 811, denunciando tudo que está acontecendo, e também pode ir até a delegacia, o professor sozinho pode ir lá e denunciar na delegacia, dizendo que houve esse caso, que o aluno contou para ele e que ele está, na verdade, não sabendo como fazer e está levando a autoridade para que tome providência ao caso, e é tomado, sim, na nossa delegacia, nós vemos que a delegada Joyce está à frente dessa delegacia e tem tomado, sim, providências em todos os casos de crimes sexuais às crianças e nós temos que estar alertas sobre isso, não deixe seu filho com qualquer pessoa, aí você fala, mas não deixei, deixei com o avô, com o tio ou com o vizinho próximo, não deixe, não deixe porque é um perigo muito grande, a maioria das crianças e adolescentes que sofrem violência doméstica, que sofrem violência sexual, na verdade, elas sofrem por pessoas da maior intimidade, da maior segurança, de ter credibilidade com aquela família. Interessante isso, porque, senão, não deixariam aquela criança com aquela pessoa de forma alguma. Então, são pessoas que são, entre aspas, da confiança da família que abusam dessa confiança, abusando das crianças e adolescentes e elas ficam rebutadas, elas ficam medutadas porque essas pessoas, além de tudo, ameaçam as crianças que se contar a coisa vai virar para o lado delas. Então, realmente, é um caso muito, crítico que tem que ser com um olhar observador muito grande e dar toda atenção para o que a criança e o adolescente estão falando, principalmente se ele se modifica. Quando falam no nome de uma pessoa, ela se modifica, ela tem medo, se acanha, não quer ficar mais perto daquela pessoa, então, os pais fiquem atentos a isso. Sim. Como você avalia o papel de movimento como o Me Too, traduzindo, eu também, no combate ao assédio sexual? Eu acho maravilhoso. Todo mundo tem que realmente abraçar essa causa e combater, porque não tem mais como nós sofrermos tantos ataques sexuais, tantos ataques, que hoje, nós estamos em 2020, e ainda hoje, Andressa, nós não podemos sair sozinhas na rua, andar em qualquer rua emo, porque vai acontecer, pode acontecer. então, nós temos que estar ligados nisso, uma pessoa orientando a outra, abraçando a causa, nós temos sim que repreender e prender sim esses criminosos, educar os que estão vindo para que tenham respeito à mulher, porque nós não somos um pedaço de carne, de forma alguma, da maneira animalesca que somos tratados, às vezes, na rua. Às vezes, a mulher está andando na rua, ela passa por consideramentos graves, chegando até o estupro. Infelizmente, isso é muito pertinente, né, na sociedade. Um outro telespectador, chamado Marcelo Ramírez, perguntou, o que fazer, se mesmo depois de deferidas as medidas, o agressor continuar agredindo ou ameaçando a mulher? É, porque tem a medida protetiva, e ele tem que ter ciência, o agressor tem que ter ciência formalizada no processo, para começar a contar o descumprimento. No momento que tem a medida, daí ele vem de novo, a mulher não pode deixar para lá, já foi lá e não aconteceu nada. Não, ela tem que voltar à delegacia, que ela fez o inquérito principal, e registrar o descumprimento em medida protetiva, e pedir que peçam a prisão preventiva, porque a partir do descumprimento começa a ter prisão preventiva. Ou ligar com o 90, para que aquele agressor seja preso em flagrante, porque hoje, Andressa, o crime de descumprimento em medidas protetivas, ele é um crime autônomo. Então, ele é um crime em si, somente o descumprimento, não precisa ter outro crime junto com ele. Ele, por si só, feriu os 300 metros de distância, só feriu, ele não falou nada, nem passou a mão nela nada. Só dele ter ferido a metragem, já cabe prisão preventiva, já cabe prisão em flagrante. Então, nós temos que estar atentos a isso. Ah, mas eu vou ter que voltar de novo? Sim, tem que voltar, porque a autoridade policial tenha ciência do que está acontecendo e tome a providência corretamente. Sim. Qual a influência que o preconceito de gênero exerce sobre o combate ao assédio sexual e a violência doméstica? Olha, essa, nós estamos, todo preconceito é ruim. E a violência de gênero também. Não é um gênero sobre o outro. Nós temos que começar a ver que nós somos todos iguais. e isso sim traz a violência doméstica, porque o homem em si, desde que foi formado homem e mulher, como ele ganhou força física e ninguém do ser humano pode ter poder nenhum, que ele ganhou força física para, na verdade, proteger a família, proteger a pródiga. E ele começou a utilizar contra a família, contra a pródiga. Aquela violência para que ele fosse, na verdade, estimado lá dentro, que ele mostrasse que ele que manda, que ele é o chefe da família e não é dessa maneira. É conversando que se entende. E ele achava o homem que é batendo que se compreende. Então, foi uma mudança muito grande. Então, essa violência de gênero não leva a isso. Eu sou melhor porque eu sou homem. Eu só acho legal o trabalho de homem, inclusive em todos os segmentos. Pode ver como nós somos ridicularizadas no trânsito. Ah, a mulher está montando. Ah, só podia ser mulher para você ver. Isso é uma violência de gênero, sim. E que nós sofremos quando nós estamos no trabalho. Ah, ela só trabalha porque ela é bonita. Não, é porque ela é competente. Ela teve promoção. Será que ela teve sexo com o chefe dela para ter promoção? Então, muitas coisas, inclusive na nossa literatura brasileira, na nossa cultura brasileira, quantas músicas que foram vexatórias à condição do gênero feminino. Então, hoje nós temos que dar um basta, parar, porque é isso, sim, que contribui para a violência doméstica, a violência contra a mulher, a violência a crianças e adolescentes, porque coloca o homem nesse patamar e a mulher aqui embaixo. E não é assim. Nós estamos assim. Um dando a mão para o outro. Nem a mulher. Eu não quero que a mulher também agrida o homem de maneira alguma. Eu acho que nós temos que já estar em uma sociedade que ambos compartilhem do mesmo ambiente de uma maneira boa, segura, eficaz, que a gente vai ver como a gente vai progredir desse jeito. E a nossa telespectadora Marisa, ela pergunta mais uma vez sobre a campanha do 9-0 que a polícia faz no Amazonas. Ela quer saber como que chega a população do Beirinha. Lá também chega. Tem por lanchas. Nós temos lanchas da polícia militar que atende a população do Beirinha. Inclusive, toda a comunidade, praticamente, aqui do estado do Amazonas, tem um posto policial da polícia militar. E um outro telespectador, o Mariano, ele pergunta como identificar um relacionamento abusivo logo no início. Olha, o relacionamento abusivo logo no início é fácil identificar porque aquela moça que se cuidava, passava batom, era feita, ficava no trabalho, na escola, sempre conversando com todo mundo, ela não conversa mais. Você começa a ver que as roupas mudaram, que o comportamento daquela pessoa mudou, que ela que se arrumava tanto não se arruma mais, que aquela alegria também já foi embora. E aí a gente começa a perguntar pra ela, não, não está acontecendo nada, não. Você vê que ela está triste, se tem dia que ela está com a cabeça mais amuada, meio maquiada, assim, pra esconder alguma. Mas o que foi? Só cair, cair da escada. Então a gente começa a ver na mulher que ela está sofrendo um relacionamento abusivo, sim. Que uma das primeiras coisas também que o agressor gosta de fazer é a manipulação de não deixar mais ela ter amizade, nem com a família, nem com os amigos dela. Ele quer tirar ela dos laços sociais, laços afetivos, laços emocionais que ela tem com essas pessoas. Então ela começa a ficar mais mais na dela, mais escondida, sempre mais, na verdade, a gente pode dizer isolada, ela quer se isolar do mundo. Então a gente começa a perceber por aí. Já o agressor, a gente conhece antes do relacionamento abusivo, ele é aquele cara super de 10 camorena, é aquele homem super atencioso que manda mil mensagens no dia, logo ele já quer casar, quer estar junto com a mulher a todo preço, quer estar convivendo já maritalmente e a gente nota um comportamento chiclete, aquele que não desgruda mais, faz surpresa a todo momento e começa a ter implicâncias com os amigos da moça, com os familiares da moça, com o comportamento dela que antes ele estava se agradando. Então a gente percebe antes de entrar num relacionamento embaixo do mesmo teto, o homem ele mostra antes, a mulher ela mostra depois e nós temos que ajudar. quando a mulher emite sinais dessa maneira, de mudança de comportamento, mudança de personalidade, mudança de atitude. Sim. E outra pergunta das pessoas que estão assistindo é da Débora Hebreu. E a pergunta, em sua experiência como delegada, algum caso de violência doméstica em especial foi marcante para você? Foi. Teve um que me marcou muito pela agressividade, foi uma tortura. nós temos uma lei da tortura e aquele crime ele foi totalmente tipificado, todas as condutas dele em cima do crime de tortura. O que o rapaz fez? Ele ficou três dias que ele morava com os pais, os dois, o casal morava com os pais dele, mas os pais viajaram. E era uma sexta um sábado e domingo e ele descobriu que ela tinha tido um lance com outro rapaz que ela contou, ela estava com dor de consciência e ela contou. com isso ela foi para a tortura. Ele cortou o cabelo dela na faca, ele bateu muito nela, muito, muito, muito. Ele não deu água para ela nesses três dias, não deu de comer para ela. E ele esquentava o garfo e queimava o corpo dela com o garfo. Ela é toda marcada, toda cheia de cicatrizes. Ele queimou o bico do seio e as partes íntimas no esquerdo. Ele fez ela beber urina. ela ficou na cama desacordada, ela não acordava mais porque ela estava totalmente desidratada, machucada, sofrida. E a família dele, quando chegou, notou que ela tinha sumido e a tia dele invadiu o quarto e encontrou a moça nesse estado e ainda salvou a moça. E graças a essa tia dele, ela está viva hoje. Ele levou ela para o 28 de agosto, depois levou ela para denunciar. e nós pedimos a prisão preventiva e conseguimos cumprir essa prisão preventiva desse rapaz que cometeu essa tortura. É um caso que me deixou perplexa, porque quando nós fomos prender ele, ele tinha o nome dela tatuado, no corpo dele. Quando você vê um rapaz com o nome tatuado da mulher, a gente pensa, poxa, vive um relacionamento top, um relacionamento 10. E, na verdade, tudo isso tinha acontecido. E não era a primeira vez, eram quatro anos de relacionamento, ela nunca tinha denunciado e ela já estava passando com um relacionamento abusivo há quatro anos. Era sempre dessa maneira. Esse foi o mais cruel, mas, como eu falei, sempre vai aumentando como uma bola de neve. E isso me marcou muito, principalmente, que ela ficou com cicatrizes no corpo para o resto da vida. Muito triste essa realidade, né? E uma outra pergunta da telespectadora Priscila Yasmin, ela fala, como está se encaminhando as denúncias durante a pandemia? Muito bem. Crescendo a cada dia, né? E está dando muito certo, né? Já agora aqui no estado do Amazonas já se estabilizou. Os dois primeiros meses após a abertura do isolamento social foi o boom de recorde, né? De notícias, de notícia crímica, a gente chama da denúncia, né? Mas agora já se estabilizou. Mas teve realmente um boom muito grande e eu parabenizo as mulheres que realmente tiveram coragem de denunciar. Cada mulher que denuncia tem que ser parabenizada. Um outro telespectador chamado o Katzen Arevola perguntou, com a pandemia, os processos de violência doméstica ficam mais burocráticos em relação às denúncias? Não, ficaram mais abertos. porque a mulher podia telefonar para o juizado especializado em violência doméstica e pedir que aumentasse o tempo da medida protetiva, que ela ficasse mais tempo em vigor só por um telefonema. A Defensoria Pública do Amazonas abriu para que a mulher pedisse as medidas protetivas por telefone por meio deles. A delegacia, em todos os DIPs, quanto à delegacia da mulher, abriram para a delegacia interativa você poder fazer o registro e também já pedi, já saía com a requisição do exame de corpo de delito para que ela fosse imediatamente ao MIEB sem passar por uma delegacia. Eu notei que a tecnologia nos ajudou e muito nessa fase e nós temos que continuar utilizando tecnologia a nosso favor. Entendi. E aquele ditado em briga de marido e mulher não se mete a colher, como fazer para quebrar esse ditado? Olha, nós temos que quebrar esse ditado realmente que isso aí não é verdade, porque muitas pessoas falavam isso porque o casal acaba voltando e ficando de mal com quem denunciou. Não ligue se ficar de mal com você, pelo menos você tentou salvar uma vida. Quem tem que ter vergonha é o agressor, nunca é quem ajudou e nem a vítima. Vergonha é quem comete crimes, é o próprio agressor, então só ele tem que ter vergonha. Meter a colher realmente não é para meter só a colher, é para meter o garfo, a colher, a faca, balde, o que você tiver na tua casa e uma arma que nós todos temos é o celular. Então, utiliza o celular a bem de uma mulher, ligue, denuncie mesmo um 90, denuncie um 8180, mais sintromete e dê o braço amigo. Muita gente abraça essa causa, né, Andressa? Acaba até levando às vezes a vítima porque é colega, conhecida, sua, para a tua casa, para salvar, para ajudar e é a melhor coisa que faz, é dar o ombro amigo nesse momento e ajudar realmente falando que ela não tem culpa porque a mulher da violência também é que ela se sente culpada o tempo todo pelas marcas psicológicas que o agressor já deixou nela. A Marisa Cavalcante perguntou novamente sobre a violência contra a igreja e o transexual. Como que está esse preconceito na sociedade e quantas denúncias a polícia recebe? Olha, são poucas. Na violência da mulher nós começamos a fazer combatendo a violência doméstica. Então, quando ele se enquadrava em violência doméstica que ele sofria ou no âmbito familiar com os consanguílios por afinidade ou no âmbito de morar junto ou em relacionamento íntimo de afeto nós fazíamos ali na delegacia da mulher e continuamos fazendo. Então, na violência doméstica já estão aparados totalmente. Agora, na sociedade precisa ter um trabalho sim. Há muito preconceito ainda contra os transexuais e nós temos que quebrar esse silêncio quebrar esse preconceito porque nós temos que ver que eles também são seres humanos. Eles são transexuais mas são seres humanos. Não deixou de bater um coração ali não. E nós temos sim que combater qualquer tipo de violência seja transexuais, a idosos, a criança, adolescente, animais, todo ser que é vivo nós temos que combater a violência, inclusive até o meio ambiente que acontece muito. Então, nós temos sim qualquer tipo de violência. Eu sou contra toda a forma de discriminação, de racismo. Eu sou totalmente contra e sou a favor de qualquer vulnerável porque eu acho que nós temos sempre que ficar do lado do mais fraco naquele contingência, naquele fator e ficar do lado e realmente punir quem faz essas coisas. Não podemos mais aceitar de forma alguma. Então, que os transexuais também denunciem porque pode não ter uma legislação para eles, mas tem sim o código penal que é para todo ser humano e ele pode ser utilizado para eles também, enquanto transexuais, que ninguém é para sofrer nenhum tipo de preconceito. Verdade. E outra pergunta que o Carson Arevola pergunta é como a educação pode retardar a violência doméstica no Brasil? Olha, a educação retarda e cura porque quando nós aprendemos algo na mais terra infância isso fica marcado. Tanto que a gente lembra de comercial da infância, lembra do que a professora falava, dos jogos na escola e tem que lembrar também que não pode ter violência doméstica. Então, a educação é o que muda o mundo, muda a cabeça, não existe lei que bata a educação. A lei é para punir, mas ao mesmo tempo tem que educar quem está vindo, que vai ter a família lá na frente, como eu digo. Eu acredito que o Brasil em 20 anos, em duas décadas agora, vai ter uma melhora muito grande, porque a lei Maria da Penha tem 14 anos. Há 14 anos deixou de ser tabu em falar sobre violência doméstica. Antes era assim, não, o homem está certo, a mulher está errada. Mulheres apanhavam na rua, Andressa, e ninguém falava nada por causa da história, em briga de marido e mulher, ninguém mete a mulher. E até hoje acontece isso. Imagine antigamente, quando chegou a lei Maria da Penha, trouxe uma bala, foi um divisor de águas no direito brasileiro, na cabeça do brasileiro também, a ponto de começar a ter um olhar para a mulher, não só na violência doméstica, mas na mulher no geral, ver que a mulher sofre tudo o que é tipo de preconceito, tudo o que é tipo de violência. E isso ajudou, e ajudou muito até onde nós chegamos. Então, é isso que nós temos que fazer, é continuar educando, porque os que nasceram hoje, que estão nascendo hoje, já daqui 20 anos, a lei Maria da Penha já estava aí, então são novas cabeças. Quando eles forem formar famílias, eles vão ter uma nova maneira de pensar, uma maneira nova de agir e saber que todo tipo de violência à mulher é crime. Sim. E o Evandro Serafim faz uma pergunta também, que é possível formalizar a denúncia sem o consentimento da vítima? Olha, há denúncia sim, por 181, por 180, até na delegacia, só que a pessoa que vai até a delegacia, ela vai entrar no inquérito. Ah, eles vão saber que eu vim aqui? Vão, porque nós precisamos do seu testemunho. Quando é denúncia anônima, não, pelo meio do 180 e 181, mas se for na delegacia, ela vai ter que dar seu testemunho e vão saber que você esteve ali. Agora, tem crimes, que eu gostei da pergunta dele, muito inteligente, por sinal, que há mulher que tem que continuar. Vamos lá, ameaça, vias de fato, injúria, precisa da representação da mulher, são crimes de ação condicionada à representação. A injúria é a ação condicionada, é condicionada não, é a ação privada, que somente a vítima pode tomar conta. Então, calúnia, injúria e difamação é a ação privada, somente a vítima pode fazer. ameaça, vias de fato, a ação condicionada da representação da vítima. Esses, sem a assinatura da vítima, não vai para frente, não pode, porque nós não podemos ultrapassar o que a lei dá de direito. Agora, se for lesão corporal em sede de violência doméstica, pode sim, é feito inquérito, a gente vai chamar a vítima, se você tiver foto da vítima machucada, melhor, relatos, filmes, o que tiver, ajudem muito. Porque a vítima pode até se recusar a passar pelo exame de corpo de delito. Mas o testemunho dele vai ter muita força. Inclusive, na frente da delegacia da mulher, eu cheguei a ver casos do homem ser condenado por meio de denúncia de terceiros. Foi lá e conseguiu provar e a mulher negava e negava, mas mesmo assim ele foi condenado. Então, é isso que vale, quando a ação é incondicionada, é a melhor coisa para que possa denunciar. Então, quando nós estamos perante a denúncia de lesão corporal, em sede de lesão corporal, tentativa de feminicídio, estupro, a vítima não tem como arguir que não quer. Sim, e no nosso meio de jovens, até mesmo adultos, tem muitos casos de relacionamento abusivo. E, por exemplo, se a gente vê convívio com alguém ou presencia algum caso de violência na rua mesmo ou dentro de casa da pessoa ou caso de beija, a gente pode denunciar você anonimamente, mas mostrando provas. É isso, então? Não, não. O anonimamente pode 180 e 181. Não precisa mostrar provas, não precisa de nada. Agora, se a vítima, se a pessoa que assistiu for à delegacia, aí ela vai, não vai ser anônima, ela vai estar dando o nome dela, aí ali ela apresenta toda a forma que ela tiver, pode ser a própria palavra dela, se ela não tiver outras formas de comprovar, como filmes, fotos, mas a palavra daquela pessoa tem um peso muito grande. Em série de violência doméstica, já há uma presunção de veracidade em quem denuncia, seja vítima, seja terceiros. Sim. E o Igor Padilha pergunta, existe a possibilidade de uma violência não doméstica implicar em uma doméstica ou o contrário? Tem sim, tem sim, porque, vamos falar do crime de estupro, às vezes é uma violência não doméstica, a mulher acabou sendo estuprada na rua, ela chega em casa, o marido acha que ela não foi estuprada, e sim que ela deu causa ao estupro, que ela que era culpada e bate nela, está vendo? Uma violência de fora fez ter a violência dentro de casa. Às vezes, também, ela está conversando com uma amiga, a amiga dá um conselho para ela, alguma coisa, ou ela brigou com a amiga, aí o marido quer saber, por que você brigou com a amiga? Não foi por causa de macho? Não, às vezes a violência de fora acontece. Agora, uma das coisas que eu sempre falo em palestras, vou falar daqui, a de dentro de casa mexe muito na nossa vida aqui fora, porque a família, a célula máter é da sociedade, e quando acontece na célula máter é da sociedade, acontece na sociedade, que ela reproduz, a sociedade sempre vai reproduz que está nas famílias. E nós fomos vendo que nós sofremos estupros, sofremos tráfico de drogas, homicídios, latrocínios, roubos, furtos, tanto crime, tanta violência, porque dentro dos lares estão violentos, as casas estão violentas, as crianças já estão crescendo nesse ambiente contagioso da violência, trazendo para fora, expondo toda a violência. Você pode ver que os crimes hoje são tão bárbaros, cortam a cabeça, cortam os membros, colocam em balas, coisas assim que antes a gente não via dessa maneira. E hoje são crimes com muita atrocidade pela violência que está dentro de casa. É um reflexo. Sim, infelizmente, isso é muito comum. Temos mais uma pergunta do Luiz Felipe Marques. Ele pergunta como a psicologia pode ajudar nesses casos de violência? Olha, ajuda muito. A psicologia é uma ciência que anda agregada, nos auxiliando, principalmente, para ajudar na terapia às mulheres que sofreram violência doméstica, porque a violência doméstica física, ela cicatriza. A emocional para cicatriza leva muito tempo, muito trauma que aquela mulher carrega. E a psicologia ajuda muito a mulher a enfrentar isso e sair desse problema que ela está emocional. E dos homens também, porque tem muitos homens, Andressa, que precisam de tratamento, porque eles não sabem agir da outra maneira. De outra maneira, eles são menos homens. Sem violência, ah, sem violência eu não vou ser homem. Ensinar esses homens como tratar com uma mulher, tratando no íntimo, no emocional. E a psicologia faz isso com uma maestria muito grande. E uma outra pergunta que temos dele é se existem serviços de psicologia gratuitos em Manaus que podem ajudar nos casos de violência doméstica com o SEP. Sim, começa pelo SAP, que tem as delegacias da mulher, as três delegacias da mulher aqui na cidade de Manaus, tem o SAP anexado. O que é o SAP? É o Serviço de Apoio Emergencial à Mulher. E lá tem psicólogos e assistentes sociais que dão a primeira verificação. E se precisar de um acompanhamento psicológico gratuito, tem pelo CAPSI. Eles são enviados para os CAPSI e são tratados ali. E tem dado muito certo. porque muitas vezes a terapia ajuda e ajuda demais nos casos. Verdade. E outra pergunta dele também é são válidas campanhas de educação contra a violência doméstica nas escolas de ensino e civil? Muito. Muito, como eu falei. Tudo que você faz na infância, na adolescência marca demais. E naquele momento que a professora pede fazer uma redação, fazer uma música, um teatro, um desenho, nem seja para concorrer ou não, ou fale e debata sobre esse tipo de crime, a violência doméstica, faz com que aquele aluno e aquela aluna pensem. E eles vão lembrar de casos que eles viram e que assustaram eles. E isso ajuda eles, no futuro, serem adultos que não comentam violência doméstica quanto homens e quanto mulheres que saibam que têm direito e sabem onde buscar. Então, é muito bom refletir sobre o tema. Há pouco tempo, em agosto, nós tivemos agosto, Lilás, que é sobre isso. É uma forma de chamar a atenção da sociedade para refletir sobre esse tema, um tema triste, para que os homens não queiram ser agressores e que as mulheres busquem por meio da denúncia a sua liberdade. Verdade. E temos mais uma pergunta. Sim, à vontade. É por Wanda Serafim. Se o crime de lesão corporal grave é de representação incondicionada, não seria congruente alterar o tipo de representação dos crimes contra a mulher? Ele é contra a mulher, né? Mas, na verdade, a violência doméstica, na verdade, lesão corporal, em qualquer sentido, seja simples, leve, moderada ou grave, sempre vai ser de ação incondicionada quanto sede de violência doméstica. Agora, se não for na violência doméstica, mesmo de lesão corporal grave, não é ação incondicionada, é ação condicionada à representação. Só para a violência doméstica que foi mudada por força de decisão, por força sumular. Entendi. Até então, acabaram as perguntas dos nossos publicadores. E eu queria agradecer a sua presença aqui no nosso programa Science Talk, no YouTube. e acredito que foi muito bom a discussão, o tema bastante pertinente hoje em dia. E agradecer mais uma vez a sua presença e a paciência de ter participado com a gente nessa tarde. Olha, foi para mim, foi maravilhoso, gostei demais das perguntas, quero mandar um grande beijo a todos que estão assistindo. Se ficou alguma dúvida, me sigam nas redes sociais, eu estou no Instagram, estou no Facebook, estou no Twitter, eu como delegada e sou eu que respondo as minhas redes sociais. Então, se ficou alguma dúvida, ficou alguma coisa que você queria falar mas ficou com vergonha, use a rede social diretamente, que estou aqui para responder você com toda vontade. Andressa, quero me colocar novamente à disposição, à vontade, é muito bom estar com você, com o pessoal do Science Talk, porque realmente é uma forma de nós estarmos ajudando pessoas. Quanto esse programa vai chegar, onde ele vai chegar, a gente não sabe quantas visualizações vão ter e quantas pessoas serão salvas da violência doméstica, quantas mulheres sairão no meio desse programa se identificando com a causa. É verdade. E até mesmo para estar gravado aqui, para todas as mulheres que sofrem agressão sexual ou violência doméstica saberem como denunciar de forma que não seja indo diretamente à delegacia, porque as pessoas podem ir até lá. Sempre saber do símbolo do X vermelho, fazer o pedido da fita, que até eu mesmo não sabia, ele veio no problema e assim, daqui para a fim a gente pode continuar diminuindo o número de caras no Estado de agressão, certo? Isso mesmo, é isso que nós vamos querer. Sempre vai ter um aumento no início, quando começam as denúncias, as mulheres se identificam, depois essa curva tem que começar a descer, a curva do sino, começa a subir e depois ela desce. E é isso que nós queremos, nós queremos que o Estado do Amazonas seja o primeiro a sair fora da violência doméstica. Verdade. E olha, na última hora tivemos uma ótima pergunta do Espírito. Qual a melhor medida a ser tomada por um educador se ele identifica que um aluno, uma criança pequena, presencia a violência doméstica em casa? É denunciar, é conversar com essa criança ali, né? Pegar todos os dados, ir na diretoria para ver o endereço desse casal e denunciar um oito um. Você pode fazer isso, um oito zero, dar o endereço para o casal, falar que você é o professor e que relata, não precisa falar o teu nome, mas que você apenas é professor ou que você trabalha na escola, não precisa se identificar de maneira alguma ou que você soube que aquele casal está passando preço. Mas não deixe de denunciar, o importante é deixar o endereço completo do casal, nem que seja apenas o primeiro nome da mulher e do marido. E a Marisa Cavalcante também fez outra pergunta. Os índices de violência doméstica são independentes de classe social? Totalmente independente de classe social. Classe, como fala, social, escolaridade, racial, religião, todas nós, Marisa, é triste, todas nós somos passíveis de estar sofrendo violência doméstica, não existe uma classe que possa falar essa não vai sofrer. Interessante, todas nós mulheres somos passíveis de sofrer violência doméstica em vários âmbitos, pode ser no âmbito familiar, pode ser no âmbito doméstico, pode ser no âmbito do relacionamento íntimo afetivo. Entendi. E, felizmente, ou infelizmente, acabaram as perguntas e eu quero mais uma vez agradecer a sua presença aqui no nosso canal e o nosso programa Saia e Talk. E, muito obrigada pela sua presença e a sua presença que você teve nessa parte. Sim, Andressa, foi um prazer novamente estar com você, e você é uma pessoa do meu coração e um grande beijo para você e para todos que estão aqui. Beijo, delegado, de aburamá, para todos vocês e não esqueçam, qualquer dúvida entre nas minhas redes sociais. Beleza, tchau, tchau. Tchau, tchau, um abraço. Boa tarde. 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 Boa tarde.